Eu tô aqui de passagem, estou de má viagem Pra eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tão ansioso para ver meu Deus Eu tô aqui de passagem, estou de má viagem Pra eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tão ansioso para ver meu Deus Eu tô aqui pra chegar lá e quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo Chama! Eu tô aqui pra chegar lá e quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo Eu tô aqui de passagem, estou de má viagem Na eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tão ansioso para ver meu Deus Eu tô aqui de passagem, estou de má viagem Na eternidade vou encontrar com meu Deus Sou apenas um menino, sou um peregrino Tão ansioso para ver meu Deus Eu tô aqui pra chegar lá e quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo Eu tô aqui pra chegar lá e quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo Eu tô aqui pra chegar lá e quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo Eu tô aqui pra chegar lá e quando eu chegar Eu vou te abraçar dizendo que eu te amo I love, I love, I love, I love Meu Jesus eu te amo I love, 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 I love A CIDADE NO BRASIL